Antônio Moitabraba ou Manoel Joaquim Moitabraba Era paraibano, mais precisamente da cidade de Souza Era um cangaceiro perigoso, violento, astuto e valente Desde os 16 anos já era um homem de armas, tendo praticado diversas mortes Sua área de atuação sempre foi pequena, bem como o número de membros do seu bando Quando uma região estava fervilhando de soldados à sua procura Passava a fronteira e buscava esconderijo em outra região Desde o início da década de 1880 Circulava entre Souza, Belém do Arrojado Hoje a cidade de Uiraúna E as vilas da região do Rio do Peixe, todas na Paraíba Depois circulava por Luiz Gomes, Pau dos Ferros e São Miguel no Rio Grande do Norte Atuou também nas cidades de Pereiro e Icó, no Ceará Era sempre protegido pelos poderosos do lugar Trabalhando para quem melhor lhe pagasse Sendo útil para impor a lei dos mais fortes nas épocas eleitorais E assegurando o poder aos seus chefes Contudo, nunca foi um vassalo que se prendia exclusivamente a quem lhe pagava Era fiel até o momento em que ele achava que valia a pena ser fiel Moita Braba morreu com cerca de 30 anos de idade Na noite de 22 de dezembro de 1894 Na casa de Felisberto de Paula Monte Localizada fora do centro de São Miguel, no Rio Grande do Norte Juntamente com o cangaceiro José Rufino Após uma intensa troca de tiros com o Alferes Francisco Justino de Oliveira Cascudo E seu grupo de policiais Segundo Câmara Cascudo Filho do Alferes Francisco Justino Quando os tiros que saíam de dentro da casa ficaram esparsos E a polícia invadiu o local Mesmo com três ferimentos de bala e a arma destruída por um balaço Agonizando e vomitando sangue Moita Braba ainda teve forças para ameaçar Num entre que morre Airs Francisco Justino de Oliveira Crescent Amém Caramba